Homem natural, espiritual e carnal, qual é você? Carta de Paulo aos Coríntios capítulos 2 e 3 Comentário de Mário Persona No capítulo anterior, no capítulo 2, o apóstolo apresentou de onde vinha A sabedoria ou conhecimento que ele compartilhava E é importante o que ele diz, porque aí a gente aprende Que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus Um versículo muito importante, quando ele fala no versículo 12 Mas nós não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito que provém de Deus Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus As quais coisas também falamos não com palavras de sabedoria humana Mas com as palavras, subentendido aí Que o Espírito Santo ensina Comparando as coisas espirituais com as espirituais Isso aqui demonstra a literalidade da revelação dada aos apóstolos Eram palavras, o Espírito Santo inspirava os apóstolos Com as palavras que eles deveriam escrever Por isso, isso nos dá uma confiança muito grande E também, nesse capítulo 2, ele dividiu os crentes em Cristo salvos Aliás, não só os salvos, porque ele fala em três categorias Três categorias de homens No versículo 14, o homem natural Esse é o inconverso, esse que não é convertido ainda O homem espiritual, no versículo 15 do capítulo 2 Que discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido E depois, no capítulo 3, ele vai falar do homem carnal Do crente carnal É importante entender aqui que esse daqui Eu, irmãos Eu, irmãos, ele chama de irmãos Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais Como a meninos em Cristo Com leite vos criei, e não com carne Porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis E não eram só os coríntios que estavam nessa condição Quando nós lemos a Hebreus capítulo 5 Nós encontramos uma exortação semelhante Versículo 12 Porque devendo já ser mestres pelo tempo Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar Quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus E vos haveis feito tais que necessitais de leite E não de sólido mantimento Então, aqui ele chama de carnais Ou de meninos em Cristo Que não suportavam ainda um alimento sólido Que já deveriam suportar, não é? Por que são chamados de carnais? O versículo 3 de 1 Coríntios capítulo 3 Diz Porque ainda sois carnais Pois havendo entre vós inveja Contendas Dissensões Não sois porventura carnais E não andais segundo os homens Porque dizendo um Eu sou de Paulo E outro Eu de Apolo Porventura não sois carnais Quem é Paulo? Quem é Apolo Se não ministros Pelos quais cresces E conforme O que o Senhor deu a cada um Eu plantei Apolo regou Mas Deus deu o crescimento Então eles estavam Eles estavam se dividindo Em partidos Eles estavam se dividindo Em preferências pessoais E a gente aprende Que não estavam se dividindo Uns dizendo Que iam seguir Paulo E outros dizendo Que iam seguir Apolo Porque o que Paulo escreve aqui É apenas um exemplo Ele no capítulo 4 Ele vai Ele vai dar Ele vai dar uma explicação Do porquê Que ele usou O nome dele E o nome de Apolo No capítulo 4 De 1 Coríntios Versículo 6 E eu irmãos Apliquei estas coisas Por semelhança Por semelhança Como exemplo A mim e a Apolo Por amor de vós Para que em nós Aprendais a não ir Além do que está escrito Não vos em soberbecendo A favor de um Contra outro Ou seja Ele não quis Expor Os irmãos Os nomes dos irmãos Que realmente Estavam encabeçando Essas divisões Entre os Coríntios Então para não expor Quem eram Essas pessoas Ele usou O seu próprio nome E o nome de Apolo Como exemplo Como ilustração E no versículo 7 De 1 Coríntios 4 Ele fala algo também Que é muito Muito importante Porque quem te faz Diferente Quem te diferencia E que tens tu Que não tenhas recebido E se o recebeste Por que te glorias Como se não Houveras recebido Isso aqui é importantíssimo Nós entendermos Que nenhum Crente em Cristo Tem qualquer coisa Que seja de si mesmo Então se alguém Quiser louvar Um homem Ou alguém Que Que ministra Ou qualquer coisa assim Ele deve entender O seguinte Que se ele tem Essa Se ele ministra Se ele fala Essas coisas Não é dele Não é dele Recebeu Ele não é dono Do que ele ministra Ele é apenas Um instrumento Nós não Parabenizamos O violino Da orquestra Nós parabenizamos O violinista Que é quem usa O violino E quem toca Assim deve ser Também Entre os salvos Por Cristo Não deve haver Exaltação alguma De homens Para não cair No erro Em que estavam Caindo aqui Os coríntios Estavam formando Partidos Por preferências Talvez existiam Talvez não É o que diz Aqui na carta Eles tinham Muitos dons Não faltava Nenhum dom Entre eles Então era muito fácil Eles construírem Pedestais Para admirar Alguns Dos irmãos Alguns Dos expoentes Entre os coríntios E começar a segui-los Sem entender Que o que eles tinham Não vinha deles Como fala aqui Eu e o irmão No versículo 7 De 1 Coríntios 4 Porque quem te faz Diferente E que tens tu Que não tenhas recebido E se o recebeste Por que te glorias Como se não Houveras recebido Ou seja Nenhum Salvo por Cristo Pode jamais Se gloriar Naquilo que ele tem Porque ele recebeu Ele Vamos dizer assim Ele negocia Com dinheiro emprestado É que nem você Ir ao banco Pegar um empréstimo Lá de um milhão E depois sair gastando Como se fosse seu Um milhão não é seu É do banco É do banco Ele só emprestou Para você Você vai ter que devolver Depois Então não havia Qualquer Justificativa Para eles Exaltarem homens Entre eles E considerarem Uns melhores Que os outros Por causa do trabalho Que eles faziam Na obra do Senhor Paulo usa aqui O exemplo Da lavoura No versículo 6 Ou versículo 5 Primeiro Pois quem é Paulo E quem é Apolo Se não ministros Pelos quais crestes E conforme o que o Senhor Deu a cada um Eu plantei Apolo regou Mas Deus Deu o crescimento Por isso Nem o que planta É alguma coisa Nem o que rega Mas Deus Que dá o crescimento Ora O que planta E o que rega São um Mas cada um Receberá o seu galardão Segundo o seu trabalho Porque nós somos Cooperadores de Deus Vós sois Lavoura de Deus E edifício de Deus É interessante Porque quando ele leva O assunto Para o lado da lavoura Eu anos atrás Eu fiz um trabalho Para uma indústria De colheitadeiras E lá eu conheci As mais modernas Que existem E achei super interessante Porque existe hoje Toda uma programação Que é feita Na hora de colher E adubar a terra E depois colher de novo A adubagem da terra Ela é feita De acordo Com os exames Que são feitos Então essas colheitadeiras Computadorizadas Elas sabem Onde no terreno Falta mais adubo Do que outro lugar Porque não pode haver Uma grande plantação Lugares com falhas Então não pode existir Assim um lugar Onde o trigo Cresce mais Que outro E lá no outro Fica lá um trigo Pequeno Que não serve Não é comercialmente Viável Então elas Na hora Que faz a colheita Ela já vai Coletando dados Para quando for feito O adubo A máquina Que faz o adubo Quando ela chega Usando GPS Ela chega Naquele ponto Da fazenda Ela aumenta A quantidade de adubo Porque ali É um lugar Que está com deficiência Qual é o objetivo disso? Que toda Toda plantação Esteja no mesmo nível Estejam todos Na mesma altura Com a mesma saúde Todas as plantas E a mesma coisa O senhor quer Entre os seus Não pode haver Cristãos Que De repente São considerados Expoentes Porque receberam Mais adubo Vamos dizer assim Mais Mais da palavra De Deus E aí são São vistos Pelos outros Como expoentes Porque o que o senhor Quer é que o crescimento Seja Igual Entre todos Por isso que aqui Ele deixa claro Que cada um Tem a sua função Mas o objetivo No versículo 7 Por isso Nem o que planta É alguma coisa Nem o que rega Mas Deus Que dá o crescimento Se eu vou A feira E tem lá Uma Uma mexerica Que tem um gomo Muito maior Que os outros gomos Eu não vou comprar Eu vou considerar Que aquilo É uma aberração É um defeito Daquela fruta Ela tem uma Protuberância Que não é normal Então assim também Entre o povo De Deus O que se busca É uma coisa Igual Que todos Tenham Um crescimento Juntos Então se alguém Quer crescer Mais que os outros Quer ser Ser expoente Entre os irmãos Ele não está ajudando Ele está atrapalhando Porque o crescimento Final Vem de Deus Deus Que dá o crescimento É importante A gente entender Que Tem certas coisas Que nós só Só aprendemos Lendo a Bíblia Como um todo E não apenas Passagens isoladas E muito menos Passagens Apenas Dos evangelhos Por exemplo Eu recebo Eu recebo Muitas Mensagens Tipo Contestando Alguma verdade Dizendo assim É mas lá nos evangelhos Jesus falou tal coisa Não é isso Que está falando Eu tenho que explicar Que nos evangelhos A verdade Não tinha sido Totalmente revelada O senhor fala Lá em Eu acho que é João Que tinha muitas Coisas Que ele iria Ainda Ele Os irmãos Ainda Iam receber Mas Só seria Depois que Viesse o Espírito Santo Então A verdade Ela é Uniforme Quando nós Aceitamos Toda a Palavra de Deus E não apenas Algumas ilhas Algumas ilhas Da Bíblia Para construir Uma doutrina Em cima disso Então Hoje nós temos As cartas dos apóstolos Temos O livro De Apocalipse Também Que Alguém essa semana Me falou Que não é Para nós O livro De Apocalipse Não serve Para nós Só as outras Coisas servem Então Quando se dá Preferência A certas coisas Criamos Ilhas Ou manchas Na plantação Que estão em desacordo Com o restante E na verdade O que Deus deseja É a uniformidade E ele não Não quer ver Alguns Expoentes Entre os irmãos Em detrimento De outros Que talvez Não chegaram Ainda Aquele conhecimento Tem um versículo Que eu acho Que é em Filipenses Eu acho Que é Filipenses Vamos ver Se eu acho Aqui Onde diz Alguma coisa Assim Nós que somos Nós que somos Perfeitos Eu acho Que é A linguagem Que ele fala Deixa eu ver Se eu acho Aqui na Na chave Filipenses 3.15 Exato Por isso Todos quantos Já somos Perfeitos Essa palavra Perfeito Ela deve ser Entendida No sentido De maduros Todos quantos Somos maduros Sintamos Isto mesmo E se sentias Alguma coisa De outra maneira Também Deus Vou-lo revelará Então nós Entendemos Que existem Sim Diferenças Entre o entendimento De muitas coisas Eu mandei esse versículo Para um irmão Que ele não entendia Do mesmo jeito Que ele entendia Uma certa Uma certa Passagem da Bíblia E eu falei Então descanse Fique Fique tranquilo E citei Essa passagem Não querendo Me exaltar Dizendo assim Eu sou perfeito Você não é Na verdade Não é isso Porque aqui Fala de maturidade Então Quando há Diferenças Que não são Coisas gritantes Ou que Venham a Depreciar A pessoa Do Senhor Jesus Cristo As verdades Fundamentais Da palavra De Deus Nós simplesmente Apresentamos Isso ao Senhor E descansamos Como deveriam Fazer aqui Os coríntios E não tomar partido Ah eu gosto Do ministério Daquele irmão Porque ele fala assim Ah eu gosto Daquele outro Porque ele fala assado Não Orar Para que o Senhor Que dá o crescimento Não permita Que aconteçam Essas manchas Menos adubadas Da plantação Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net 3minutos.net